Do IDP eu gostaria de agradecer a todos a presença nesse ciclo de debates de hoje e é extremamente interessante. É um presente com a participação de dois professores latino-americanos, dois professores conhecidos no mundo, na área que atuam. Uma área que tem despertado muitos debates, muitas preocupações, que é a mudança tecnológica, como que ela afeta a vida da gente, do mundo, das pessoas, as repercussões sociais. E as necessidades, todo o empenho que as instituições jurídicas, educacionais, sociais terão que fazer para adaptar a essas mudanças tecnológicas. O primeiro a falar será o professor César Guzman. O professor César Guzman é advogado e é professor da Universidade San Martín de Borges, em Lima, Peru, onde ele sediará a próxima conferência da LATID, que é a Associação Latino-Americana Ibérica de Direito e Economia, uma associação que cresce muito, tem crescido muito no mundo. E o professor César Guzman é o presidente da comissão que está trazendo a LATID e outros projetos na área de Direito e Economia. E dentro do Congresso do Peru, um trabalho inovador, que é adequar o Congresso do Peru, analisar os projetos de leis, para ver o impacto na sociedade, se também está adequado às mudanças tecnológicas. O professor César Guzman, ele fez o mestrado na Espanha, em Madrid, na Universidade de Compotência. Ele estudou em Harvard, com o Chavel, que é um grande nome na área, e tem atuado nessa área de Direito, ensinado, atuado como professor e advogado. Depois eu apresento o professor José Cordeiro, também é uma grande honra tê-lo aqui conosco, é uma pessoa de referência, e hoje eu fiquei muito feliz que nós estivemos no Senado, e eles também participaram de um programa de TV, TV Vida, e o Senado se mostrou bastante aberto, interessado, em começar uma cooperação com o Senado do Peru e do Chile, que já tem comissão do futuro. E eles serão atores, colaboradores nesse processo. Então, eu vou, nós já começamos tarde, eu peço desculpas por uma questão logística, mas está ótimo, tranquilo, e estou muito feliz. Passa a palavra ao professor César. Bom dia, eu vou falar em espanhol, mas vou falar muito despacio para que se me possa entender. Eu quero agradecer muito a Universidade, quero agradecer muito a Flavia por permitirme estar aqui com vocês o dia de hoje, compartilhar a mesa, tenho o privilégio de contar, compartilhar a mesa com uma pessoa da excelência acadêmica de José. Bem, eu, o dia de hoje, como eu posso explicar um pouco a Flavia, meu trabalho é o análise econômico do direito, o Law and Economics, algo que provavelmente para muita gente ainda não está muito conhecido ou muito difundido, mas vou tratar de explicarles hoje em dia que pode ter um sentido e uma importância fundamental em os processos de la innovação tecnológica e o futuro. Um pouco para poder engranar este desarrollo teórico que vou fazer hoje com a apresentação brilhante que provavelmente tendrão a continuação com José. Muito bem, o que... A pergunta que quero responder o dia de hoje é se a inovação pode ser um conceito jurídico. E vou contarles primeiro uma experiência que eu tenho. Eu ensino um curso que se chama Teoría dos Juegos Aplicado ao Direito. E o nome, se você diz Teoría dos Juegos Aplicado ao Direito, provavelmente não diz muito. E então, me aconteceu, e este... Eu tenho circunstâncias em que eu disse que sou professor de Teoría dos Juegos e creen que enseño futebol ou volei ou alguma dessas coisas. Arsangy, premio Nobel, dizia que ele encontraba seus livros na secção de Deportes, de as librerias. Por quê? Porque Teoría dos Juegos, provavelmente nos sugiere outra coisa. Então, a Teoría dos Juegos, que é um conceito, é uma disciplina da economia e da matemática, explica um pouco como os individuos interactuamos e quais são as estratégias que usamos cada um de nós para maximizar nossa utilidade. E, evidentemente, se construyen distintos modelos, alguns dos quais os individuos se comportam em forma egoísta, e outros modelos nos quais os individuos cooperam. Mas traigo a colación, neste momento, esta experiência, porque quando eu tenho que traduzir a Teoría dos Juegos, que é matemática, para levarla ao plano do direito, utilizo alguns termos como confiança, como compromisso, como colaboración, como cooperación. E, quando ouvimos essas palavras, nós dizemos, bueno, parece mais falar de valores, falar de coisas absolutamente abstradas, mas, sem embargo, tanto a cooperación como a confiança têm um conteúdo jurídico. Porque se não há confiança, por exemplo, na estrutura de um contrato, as partes têm incentivos para negociar e incrementar os custos de transacción na medida que têm que tomar decisões e utilizar mecanismos para assegurar o cumplimento. E, em consequência, nós encontramos que isso implica e efecta o normal desenvolvimento das relações. Então, como a confiança, como o compromisso, que às vezes não parecem conceitos jurídicos, mas que sim são conceitos com uma forte carga jurídica, hoje em dia eu quero introducir um novo conceito, que é se a inovação é um conceito jurídico. E claro que sim o é. Inovar, proyectarse hacia o cambio, tratando de obtener uma vantaja competitiva, ou uma utilidade, um desenvolvimento marginal, evidentemente, tem uma implicação desde o ponto de vista legal. E hoje eu vou tratar de explicar isto, e vou tratar de dizer como o análise econômico do direito pode servir fundamentalmente para contribuir ao desenvolvimento da inovação. Nós, os abogados, solemos ser resistentes ao cambio. Os abogados, e em geral a disciplina do direito, é resistente ao cambio. E quem desenvolveu atividades acadêmicas no direito, também se resistem muitas vezes aos cambios. E os legisladores, que são os que têm que fazer as normas, legais, também são resistentes ao inovar. Por que não são propensos ao cambio? Por que não tratar de resolver e avançar nos processos de inovação? Porque isto é uma necessidade. Vamos ver dentro de um momento que, como que o vai explicar seguramente José com maior brilhante, é a dinâmica como se move e o desenvolvimento tecnológico como avança. E os sistemas legais não avançam a essa mesma velocidade. E isso se origina e se plantea por problemas de distinta natureza. Um deles é, por exemplo, o horror a o desconocido. Ocurre, e os legisladores, e os advogados, e os professores, e os juristas tradicionales, normalmente não aceitam certos cambios. E quando dizem que não aceitam certos cambios, simplesmente dizem que isto não se pode fazer. E por que isto não se pode fazer? Porque haveria que mudar muitas normas, porque haveria que mudar o pensamento da gente, porque seria muito costoso. Mas provavelmente ninguém se pode pensar se efetivamente isso que dizem é certo. Eu recuerdo uma experiência de um amigo comum, de Flavia, de um amigo meu, em Colômbia, Francisco Reyes Villamizar, uma das pessoas, de as mentes mais precárias e brilhantes no direito societário, no análise econômico do direito de matéria societária em Iberoamérica, que foi o autor de uma lei de sociedades em Colômbia totalmente revolucionária, que cambiou tudo. Cambiou todos os sistemas, é a dizer, tudo era possível, o que se conhece como a SAS. Tudo é possível fazer. Não há capital social, não há número mínimo de acionistas, não se requere definir o objeto social, não se podem estabelecer os órgãos de governo que um que for. Se pode sair do mercado, liquidar bajo distintas formas. Quando, conta Francisco, que quando recién fez a lei, buscaban sua cabeça, o queriam matar, porque diziam, não, isto não se pode, não se pode, não se pode. E agora, o 98% de as sociedades em Colômbia se constituem como SAS. Quando Francisco foi a Perú, eu o convitei com dois dos principais expositores em materia de sociedades. E quando lhe perguntou o que lhe parecia este projeto, ele me disse, sim, muito bom, mas isto não se pode fazer no Perú. E isso ocorre porque sempre há uma resistência a mudar. A mudar porque não medimos os efectos que podem ter as normas quando sim se pode fazer. E existem ferramentas para fazer o e o análise econômico é uma de elas. O segundo que também restringe a inovação tem que fazer com os custos de transação. Pôr-se de acordo tem um custo. Pôr-se de acordo tem um custo primeiro para decidir quais são os que nos temos que poner de acordo. Também negociar como nos vamos a poner de acordo. E segundo, e em último lugar, e não por isso menos importante, saber como vamos a assegurar que o que adotemos como acordo se vai a cumprir. E então, em alguma dessas três etapas provavelmente é onde tenhamos um maior custo. E às vezes esses custos fazem que a gente prefere não chegar a determinados acuerdos por esses custos significativos. Quando, desde o Estado e desde as políticas públicas, como veremos mais adeus, é possível reduzir esses custos de transação. Outro tema que em alguns casos com maior nitidez que em outras se dá, que não vou abordar em detalhe porque não conheço o caso brasileiro, é a ausência de voluntad política. E por que não há voluntad política para inovar jurídicamente? Porque isto, às vezes, pode ter um custo político. Então, entre tomar uma decisão de corto plazo, cujos resultados são visíveis imediatamente, e tomar uma decisão de longo prazo, provavelmente mais eficiência, mas com menos resultados visíveis, o político provavelmente escolherá o primeiro. O public choice explica muito bem este tipo de escenários, todo o desenvolvimento e todo o desenvolvimento teórico do public choice. Mas é certo, conversamos hoje em dia, quando estivemos na televisão, José e eu, que muitos de os problemas sociais têm que fazer com a educação. sem embargo, os resultados em matéria educativa não são visíveis no curto plazo. Por que? Porque, por exemplo, indicadores muito básicos, por exemplo, que em meu país hoje em dia se discute, os indicadores de compreensão de leitura, por exemplo, indicadores de habilidade matemática, quão importantes são. Mas, se tem algum político que quer sair a um debate político e dizer eu consegui baixar 5 pontos o déficit em compreensão de leitura, provavelmente preferirá dizer eu construí este edificio ou preferirá eu fiz esta carretera. Então, os resultados visíveis não são precisamente aqueles que são mais innovadores, porque a inovação é um processo continuo, é um processo dinâmico, permanente, e cujas conclusões, provavelmente, no curto plazo, podem ser algo limitadas, mas que cuja produção pode ser sem precedentes. E, finalmente, as resistências acadêmicas. É curioso, mas existem muitos acadêmicos que se resistem ao cambio. e isto é, às vezes, até irresponsável, porque os acadêmicos que se resistem ao cambio são os que não têm capacidade para o cambio, os que não têm possibilidade de adaptarse a os cambios. E, consequência, ven que, se há um cambio, eles saíram do rol de ser um protagonista acadêmico, porque haverá outros que o vão substituir. E ser professor é uma grande responsabilidade. E um professor não pode limitar a visão de seus alunos para buscar ou para manter um protagonista. estes problemas a vezes afectam o desenvolvimento do direito no âmbito da inovación. Agora bem, existem certas coisas, sem embargo, que nos obrigam, que nos condicionam, que nos proyectam para a inovación. Um, que não vou abundar demasiado e que tem que ser com um fenômeno atual que é a globalização. A globalização e esta universalização das relações que exige que agora todos estemos sincronizados, sintonizados, se não quedamos fora. Há alguns temas de quais a natureza estrictamente estrictamente inerente por natureza globalizada exige que isto si ha avanzado desde um princípio. Por exemplo, os temas em materia ambiental, os temas em materia de tecnologia e de informação. Aqui hemos visto que para incorporarse a a globalização han tenido que haver procesos de inovación. Pero a pergunta é o direito servido também para isto? O direito está funcionando en esta mesma velocidade? Probablemente em nossos países latinoamericanos isso não ocorre. Um segundo condicionante da inovação é a informação. Obtener informação e disponer de informação hoje em dia é público e o temos na internet. Isso é bom, mas também gera e condiciona certas coisas. Condiciona aspectos relativos ao manejo da informação, ao suministro da informação, à a reserva de certa informação, à a proteção de certa informação, que requer necessariamente de instrumentos eficazes. Porque producir informação implica um custo. Incentivar o desenvolvimento da informação implica políticas públicas que assim e se não temos um marco normativo que assim o permita, provavelmente esta informação não vai caminhar de a mão com o desenvolvimento tecnológico e com o incremento do bem-estar que é para onde deveria apuntar este bem-estar. Outro tema que tem que fazer e que condiciona a inovação é a integração dos negócios. Hoje em dia estamos com mercados unidos, estamos com mercados integrados e isto exige também que tengamos que estandarizar que ampliar que desenvolver nuevas ideas de negócios desde o ponto de vista jurídico. Todavia hay, sin embargo, gentes que pensam que temos que quedarnos en as ideas de la tipicidade de los contratos como fórmulas como casilleros dentro de los cuales tenemos que someter todas nuestras relaciones jurídicas dentro de los contratos que tenemos disponibles. Yo enseño en la sección de posgrado un curso que se llama Contratos Atípicos y Estructuración Financiera y es a lo que yo me dedico en mi actividad profesional no académica. Y yo le digo a mis alumnos que hacer un contrato es que los abogados somos un poco artistas. que el contrato es que lo del contrato finalmente es una creación originaria. ¿Por qué? Porque hay que crear una estructura para cada negocio. No hay dos negocios iguales. Probablemente si compro un periódico o si compro una botella de agua probablemente el contrato es el mismo es una compra-venta simple. Sin embargo los tiempos y las exigencias de todo lo que es la tecnología moderna los negocios que surgen alrededor de estas tecnologías exigen que tengamos que crear negocios o estructuras ad hoc para cada emprendimiento. Entonces los abogados tenemos que tener herramientas para poder crear un tipo contractual para cada figura de negocios. Entonces esto es una labor de creación pura que necesita que seamos audaces para poder entender primero el fenómeno innovador y darle una representación desde el derecho. Y finalmente el cambio tecnológico del que hablará José y que efectivamente hoy día lo escuchaba en otras intervenciones que ha tenido y también me quedé sorprendido del avance y de lo que se nos viene y de las exigencias que el derecho va a tener ahora a partir de todos estos cambios tecnológicos que uno decía bueno lo veía en las películas futuristas pero por lo que me contaba él esto es de mañana esto es actual esto no es simplemente una situación que decimos la vamos a vivir en algún momento sino que ya está en nuestras manos y tenemos que saberla abordar también desde el punto de vista legal y finalmente también el cambio en los hábitos y en las preferencias de los individuos yo tengo dos hijas niñas y mis hijas probablemente tienen hábitos tecnológicos como muchos jóvenes que no son los mismos que yo tenía que los juegos que yo jugaba de niño no son los mismos que juegan mis hijas cuando yo comento yo tengo 43 años pero cuando comento con mis alumnos que tienen probablemente 20, 21, 19 años les cuento lo que yo hacía a su edad parece que les estoy contando algo de la prehistoria y ha pasado apenas 20 años pero yo les cuento lo que yo jugaba y me miran como cuando les quise explicar cómo funcionaba la tarjeta de crédito y decía que tenían que ver en un librito tenían que ver si el número y verificar el número y después si no llamar por teléfono para hacer la presencia esto no puede ser entonces ¿de qué está hablando? y yo les decía es de la prehistoria de hace 20 años probablemente dentro de unos años hablaremos de la prehistoria del año pasado al tiempo en la forma y en la velocidad en la que hoy día se dan los cambios y el derecho puede estar ajeno a eso como el derecho ha tenido que cambiar de las operaciones manuales que se hacían de los procesos tecnológicos de los procesos manuales por ejemplo de pago a los procesos actuales de pago a través de los mecanismos electrónicos ¿cómo opera la declaración de voluntad? por ejemplo que antes tenía que estar honrada a través de la firma y hoy tenemos todo un desarrollo de la firma electrónica por ejemplo para manejar eso y probablemente esto nos va a exigir nuevos cambios cuando tengamos otros mecanismos por ejemplo para validar la información o para validar la declaración de voluntad que es el eje central respecto de lo cual gira el derecho y gira los contratos entonces aquí viene el análisis económico del derecho el análisis económico del derecho es una disciplina que probablemente cuyos primeros antecedentes lo podemos encontrar en el siglo XVIII con algunos trabajos en derecho penal ¿no? que vemos de César Ebecaría habíamos encontrado algunos trabajos de Bentham pero sin embargo la explosión del análisis económico del derecho del law and economics la encontramos recién en los últimos 50 años a propósito de Ronald Coase y su artículo famoso The Problem of the Social Cost en el cual ya entramos a discutir los temas de los costos de transacción y desarrollamos después con otros brillantes juristas como como Guido Calabresi Becker y algunos otros hasta llegar a lo que tenemos ahora que es una herramienta muy valiosa que podemos aplicarla al derecho no pretendemos decir que el análisis económico es la verdad revelada no pero si es un punto de vista y es una forma adicional de ver las cosas que puede permitir relaciones más eficientes y que duda cabe que en materia de innovación tecnológica el análisis económico juega un papel central porque porque las herramientas que utiliza el análisis económico es decir utilizar y analizar los fenómenos jurídicos como si fueran económicos es decir con las herramientas del análisis económico nos permite en algunos casos predecir predecir ciertas conductas e en algunos casos valorar y en otros casos valorar los efectos inmediatos que pueden tener ciertas normas en materia legislativa esto es fundamental en mi país por ejemplo hay una costumbre en mi país cuando algo no va mal cuando algo va mal prohibir lo más fácil es prohibir 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 si queremos que algo nos pase prohibir prohibir y cuando tenemos problemas de delitos de delincuencia la solución también es mayores penas entonces mañana hay mucho robo de carteras 30 años para los que roben carteras mañana hay más secuestros cadena perpetua para los secuestradores mañana hay violación cadena perpetua mañana hay corrupción cadena el único mecanismo es subir las penas y prohibir y esto políticamente puede tener un efecto ¿por qué? porque si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente ¿usted está bien que a los violadores le pongan pena de muerte? todos dirán sí ¿usted está bien que prohíban esto? sí ¿usted está de acuerdo con que le metan a la cárcel lo maten lo crucifiquen y lo corten al que le robó su cartera? sí ¿no? pero ¿hemos analizado los efectos de esas normas? ¿hemos analizado la distorsión que genera esas normas? eso es innovar porque si nosotros no evaluamos esos efectos lo que hacemos es lejos de avanzar los efectos ocultos finalmente van a salir y van a trascender y lejos de avanzar vamos a retroceder y esto solamente se puede evaluar de dos formas o partimos de analizar previamente cuáles son los incentivos que tienen los individuos para comportarse de una u otra forma pero ese análisis no es muy completo no es absoluto porque dependerá de cuáles son las variables que utilizamos para sacar ciertas conclusiones y que es la crítica que le hacen al análisis económico dicen ustedes parten de la idea que los individuos son racionales señor los individuos no son racionales así que su análisis y su modelo no sirven y yo les respondo siempre y acaso yo no lo sé yo claro que sé que los individuos no son racionales pero si nosotros simplificamos un modelo es evidente que a partir de una simplificación podemos obtener ciertas reglas generales que pueden tener validez para la construcción de ciertos modelos es probable que yo no pueda predecir la conducta de ninguno de los que están sentados en este auditorio pero si hacemos una agregación de conductas podríamos obtener ciertos resultados probablemente valiosos para poder implementar ciertas políticas pero entonces diríamos esto no es suficiente ok pero complementemos este trabajo con un segundo trabajo con un segundo enfoque y el segundo enfoque consiste en que en darle seguimiento en verificar si efectivamente lo que queríamos lo logramos es decir monitorear nuestras normas nuestros procesos legales y de poder estar en capacidad de poder corregir esto solamente se puede hacer a través de un trabajo empírico a través de información que tenemos que lograr e isto lamentablemente no se hace o se hace muy poco si yo quiero innovar yo tengo primero que a estudiar si efectivamente este cambio es coherente con el cambio tecnológico pero también tengo que hacer un seguimiento para saber si es que este cambio ha ido perfectamente ensamblado o sincronizado con lo que ha sido el cambio tecnológico si esto no lo logramos hacer probablemente el efecto que logremos sea el efecto contrario ahora bien evidentemente que para que esto exista y para que podamos innovar utilizando las herramientas del análisis económico se requieren algunas cosas o deberíamos propiciar algunas cosas una muy importante es la existencia de titularidades es decir la existencia de derechos de propiedad bien definidos en un mundo sin derechos de propiedad no hay espacio para la creación y esto es categórico en un mundo donde no hay derechos de propiedad donde no hay titularidades no es posible la innovación ¿por qué? porque no tenemos incentivos para crear entonces las creaciones requieren de definiciones para que los individuos puedan internalizar las sociedades puedan incorporar ese conocimiento y atribuirles un valor conversábamos hoy día a propósito de las entrevistas que nos hicieron de la importancia que tiene que desde el gobierno desde las políticas de gobierno se incentive la creación y el desarrollo tecnológico pero evidentemente esto va de la mano ¿con qué? con incentivar a la gente para que investigue para que vaya creando y para que la creación permita justamente eso y probablemente esa es una de las limitaciones o las deficiencias que todavía los países latinoamericanos tienen lo segundo es la libertad para poder contratar cada día como se los explicaba los surgen nuevas formas contractuales ¿alguien podía hablar hace 100 años de los contratos de joint venture? ¿se podía hablar de contratos de know-how hace 100 años? ¿podríamos hablar de estructuras complejas? ¿podríamos hablar de estructuras financieras de underwritings y algunas figuras de ese tipo? no sin embargo hoy día tenemos nuevos productos nuevos desarrollos nuevas exigencias y esto ¿por qué? porque tenemos que importar ciertas estructuras contratuales para poderlas adoptar a nuevas exigencias yo insisto todos los días prácticamente todos los días de mi actividad profesional tengo que crear derecho y la creación jurídica solamente es posible si tenemos libertad para definir contratos ¿por qué? porque definiendo las partes son quienes tienen la mejor información para lograr acuerdos eficientes y otra cosa más cuando las partes son capaces de definir los términos del contrato con la mayor libertad y obviamente dentro de un marco general de orden público es evidente esto las partes tienen incentivos para su cumplimiento lo que yo llamo la legitimación para cumplir los contratos los contratos impuestos para impuestos en los cuales hay una interferencia o hay una limitación desde el estado para poder limitar o restringir que la libertad contractual se pueda desarrollar en toda su expresión son contratos probablemente que tienden a su inestabilidad en el tiempo y esto tiene mucho que hacer contra la tecnología porque me ha tocado más de una vez tener que crear un contrato para un determinado modelo de negocio que no existía en mi país entonces surgen nuevos modelos de negocios surge un desarrollo tecnológico nuevo una creación innovadora y uno dice y como se protege esto legalmente y tenemos y tenemos que darle una construcción y un contenido un contenido jurídico todo esto permite finalmente que los costos de transacción bajen bajan ¿por qué? porque evidentemente son estructuras en las cuales en la medida que las partes han sido las que han participado en su proceso de formación las partes tienen mayores incentivos para su cumplimiento esta palabrita tiene tantos significados en el análisis económico que es la palabra enforcement y que se puede aplicar para tantos conceptos porque tiene tanto contenido y no tiene una traducción probablemente expresa en el portugués o en el español pero que hace referencia a cuánto estado cuánto cumplimiento forzoso cuánta exigibilidad necesitamos a veces nosotros para blindar nuestros contratos si las partes han celebrado los mejores términos para un contrato ambas partes van a tener incentivos para poderlo cumplir y a veces el derecho atenta contra esa posibilidad yo les comento un caso que por ejemplo existe en la legislación en mi país en mi país dice que los contratos de arrendamiento solamente se pueden celebrar hasta 10 años y la pregunta es y si yo quiero alquilar un inmueble por 11 la respuesta es no se puede porque la ley me dice que puede ser hasta 10 entonces la gran pregunta es ¿por qué 10 y no 11? la respuesta es porque el código dice 10 y no dice 11 pero no hay ninguna razón para que un contrato tenga una más duración máxima de 10 años y no de 11 entonces a mi me ocurrió un caso de una persona que quería hacer una inversión en Perú una inversión extranjera y quería tener estabilidad para hacer la inversión y era una inversión de 12 años y quería alquilarlo por 12 años y yo le tuve que decir no se puede y me dijo ¿por qué? porque el código dice que solo se pueden celebrar contratos por 10 años y se fue y no desarrolló la tecnología que iba a venir a desarrollar ¿por qué? porque eso variaba afectaba seriamente la predictibilidad y la estabilidad de su negocio en el tiempo porque ¿qué pasaba si el año 10 él tenía que renovar el contrato a hacer un nuevo contrato por 2 años? probablemente y de acuerdo como le haya ido en el negocio probablemente le podían haber dicho que la hora de la renta le costaba 10 veces más y podían tener había tenido que mudarse o plantear una estrategia distinta para este tema miren cosas tan simples como pueden afectar la innovación simplemente la ausencia de la elasticidad de los contratos para adaptarse a los cambios tecnológicos y esto ocurre en todos los escenarios he querido hacer un ejemplo muy básico pero esto funciona en todos los negocios en los contratos asociativos en los joint ventures en las asociaciones en participación en los consorcios y entonces viene la pregunta que siempre me hacen los clientes y mis alumnos doctor y se puede hacer esto y se puede hacer el otro y se puede hacer esto la pregunta debería ser ¿quién no se puede estar pensando solamente en aquellas cosas que no se podrían hacer pero la regla debería ser que podríamos hacer todo salvo una u otra cosa pero la regla en nuestro país todavía funciona a la inversa porque decimos ¿y se puede hacer esto? ¿y se puede hacer el otro? entonces la innovación exige libertad flexibilidad pero también saber que tenemos que tener un mecanismo para protegernos contra el oportunismo no significa no significa dejar abierta la posibilidad de que todos podamos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer sino que también esto tiene que tener algunos mecanismos desde el ámbito del sistema de responsabilidad justamente para controlar el oportunismo y para evitar que ciertas conductas vayan a afectar esto esto en el Perú se ha discutido ahora mucho en un tema que también tiene que hacer muchísimo con la tecnología y es todo lo que es la codificación y la protección al consumidor en toda la legislación hoy en el Perú hace un año tenemos un nuevo código de protección al consumidor y los legisladores han hecho un código de protección al consumidor que en todo absolutamente en todo protegen al consumidor y castigan al proveedor entonces los proveedores están obligados a dar toda la información no se establece qué tipo de consumidor queremos entonces podemos tener consumidores desinformados informados que leen contratos que firman y no leen contratos que compran y mañana se arrepienten en fin toda la culpa siempre toda la carga es para el proveedor la pregunta es quien mañana tiene una creación tecnológica y quiere arriesgar puede estar tranquilo con un sistema en el cual se le está trasladando todo este costo porque ese costo no lo asume el proveedor en algún momento lo va a tener que transferir a través del sistema de precios a los consumidores y el problema y el problema que ocurre es que yo que soy o que pretendo ser un buen consumidor pero buen consumidor porque leo lo que firmo porque me informo antes de realizar una operación estoy subvencionando al mal consumidor entonces si le preguntan a la gente probablemente si está bien con que el consumidor esté protegido en todas las circunstancias y bajo todas las circunstancias ciegamente la respuesta va a ser sí y las asociaciones de consumidores probablemente estén muy felices con ese cambio sin embargo no sabemos no miden cuál es el daño que se genera con una legislación en la cual ni siquiera se establece un estándar de qué consumidor quisiéramos tener porque la información insisto y la información y la tecnología todo implica un costo y si nosotros todo este concepto de informar y de adaptarse a los cambios se lo vamos a trasladar a los proveedores probablemente eso puede ser una traba una limitación para implementar justamente esto finalmente quiero simplemente hacer referencia a tres a tres a tres ejemplos que pueden de alguna manera que los he adelantado un poco pero que quiero referirlos brevemente uno tiene que hacer con la innovación en los proyectos en la formulación de las leyes como les dije en el Perú y en Latinoamérica probablemente los legisladores legislan como dicen en Brasil para la torcida es decir para la hinchada es decir para el público entonces cuáles son las preferencias del público legislar así asá bueno vamos a legislar en un determinado sentido y dejamos de lado a veces los temas que pueden ser más complicados pero que pueden significar el gran salto para incorporar la nueva tecnología por todas las razones que ya he explicado bueno en el reglamento del congreso de la república del perú hay una norma un requisito que dice todos los proyectos de ley todas las iniciativas legislativas tienen que traer un análisis costo-beneficio de la ley entonces los legisladores traen su proyecto y traen análisis costo-beneficio este proyecto no tiene costos este proyecto traerá muchos beneficios punto se cumplió con el requisito yo hice una estadística y de 530 iniciativas legislativas que se hicieron en el 2009 solo 13 de 500 miento 539 de 539 proyectos de ley solo 13 tenían un análisis económico un análisis costo-beneficio decente ¿cómo puedo integrar tecnología? ¿cómo puedo asimilar e insertar una determinada ley dentro de una proyección de futuro si no analizo cuáles son los efectos que puede tener esta norma y los costos que puede tener entonces insisto hay un trabajo que estamos haciendo pausadamente en el Perú ahora a mi retorno comenzamos a emprender un trabajo ya de entrenamiento ya lo hicimos hace poco hace un par de años hicimos una primera aproximación a este tema pero aquí el análisis económico del derecho juega un papel central porque el análisis costo-beneficio es un instrumento leal y económico es un documento que tiene que usa la economía usa la econometría que usa que utiliza hace un análisis multidisciplinario porque a veces requerimos del auxilio de la sociología de la antropología de la tecnología y de todas las disciplinas para determinar identificar claramente como cuál va a ser el impacto de un cambio normativo si no tenemos esto tenemos que mejor dicho tenemos que incorporar dentro de nuestro proceso de formulación de normas legales a todo nivel como dirían acá a nivel federal a nivel estadual y en el caso nuestro a nivel regional y a nivel nacional los procesos de análisis costo-beneficio lo segundo la innovación en la estructura de negocios creer que efectivamente podemos hacer más de lo que dicen las leyes podemos hacer más de los esquemas clásicos de contratos para mí hacer un contrato cuando vienen nuevas tecnologías cuando vienen nuevos modelos de negocios nuevos servicios es todo un desafío ¿por qué? porque efectivamente tenemos que dejar de lado todo lo que tenemos escrito en los códigos y tenemos que comenzar a construir por eso digo que los sistemas y hacia eso debería apuntar la legislación por ejemplo en materia contractual simplemente a las normas generales la tipicidad funciona muy bien como mecanismo de reducción de costos de transacción en aquellas formas típicas que se replican sistemáticamente pero hay un gran universo de operaciones y de contratos en los cuales la creación es el eje central necesitamos abogados creativos abogados que sepan todos los insumos yo siempre ahora que está de moda en el Perú la cocina peruana en el mundo a los cocineros no les enseñan recetas de cocina a los cocineros les enseñan técnicas a los cocineros no les enseñan a hacer un buen ceviche que es nuestro plato más conocido no les enseñan técnicas a cortar a cocinar a freír y entonces un buen cocinero es aquel que le den cuatro ingredientes y con cuatro ingredientes sea capaz de hacer una gran obra los abogados tenemos que llegar a eso a estar en capacidad que concluya con nuestras herramientas estar en capacidad de poder hacer una gran ley hacer un gran contrato y esto supone conocimiento formación educación mente abierta y el auxilio de otras de otras herramientas y finalmente con esto termino la innovación en materia de consumo tenemos que enseñar también a que las relaciones de consumo y esto es un tema que finalmente nos lleva a lo que fue el eje del libro de José a la educación el derecho y el sistema jurídico y las herramientas del derecho nos deberían también residualmente y subsidiariamente a cumplir ese rol desde el sistema legal desde la estructuración de los contratos de la generación y de la definición de titularidades a entender también que esto va de la mano a procesos ¿para qué? para que la gente reduzca costos a través de qué? a través de la generación de estructuras de confianza hay un libro Trust de Francis de que se llama me recuerdo cuando estuvo en Perú que hizo una encuesta hizo una encuesta y les dio un pequeño papel a los asistentes y le hacía unas preguntas muy simples decía ¿tú confías en tu papá? ¿tú confías en tu mamá? ¿tú confías en tu hermana? ¿confías en tu amigo? ¿confías en el compañero que está sentado al costado? ¿confías en tu socio? y la respuesta era no, 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 no los resultados eran sorprendentes eran sorprendentes y en realidad ese es el costo de la desconfianza en el Perú inclusive la gente lo atribuye como una virtud ah, yo soy desconfiado entonces yo qué bien soy desconfiado entonces parecería que el sentido común nos llama a ser racionalmente desconfiados pero eso es una regla perversa que nos ha conducido todo un contexto y eso es una de quizás en las reglas en las que tenemos que comenzar a ser innovadores a comenzar a generar las estructuras de confianza ¿es fácil? no es fácil ¿es de corto plazo? no es de corto plazo pero si no empezamos a hacerlo probablemente nunca lo vamos a hacer y nosotros no tenemos idea de cuánto es el costo de la desconfianza ¿no? que los documentos tienen que firmarse que los contratos tienen que ser por escrito que la palabra empeñada la palabra no tiene valor si no está en un documento que el documento tiene que estar notarizado o fidelizado por alguien para que tenga valor esto costa esto afecta el bienestar y si queremos nosotros insertarnos y ser innovadores deberíamos que comenzar por innovar nosotros mismos y en esto el derecho tiene un compromiso muy grande sobre lo cual yo los invito a reflexionar muchas gracias 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 profesor César muchas gracias por la maravillosa presentación realmente muy oportuna y fico con pena gracias a Dios que estamos grabando para poder multiplicar aproveitar la tecnología es increíble ver pero siempre escutei mi padre que era en una área de tecnología incluso en la época de los dinossauros decir que la única forma la única forma la única forma de desenvolvimiento en un largo plazo es la tecnología no mundo existe otro la vida de la gente está mejor hoy que la tecnología y las mudancias las innovaciones dentro de la área del derecho específicamente que es aquí es una gran escuela de derecho los operadores de derecho en todas las áreas de legislador magistrado advogado todos los otros van tener que mudar trazer esta tecnología para diferentes formas de atuar para todo método que usa para atuar el y de la ciencia y el objeto que va a mudar con la tecnología y es incrível que en el final de cuentas pensamos en tecnología pensamos en guerra en las estrellas y en la verdad volamos para valores básicos como confianza valores éticos y aquella vela historia educação operación que son valores atrás de nuestra cuanto más a gente evolui mas a gente se respalda se baseia depende se constrói encima de valores antigos então muito obrigada eu gostei demais e agora eu passo a palavra para o professor José Condeiro que é engenheiro é economista ele foi estudou no MIT extremamente famoso universidade de referencia top entre as 10 melhores é um professor que eu até falo é venezuelano mas não é porque ele é internacional ele é professor referencia e também consultor do millennium da singularity né e é é uma honra tê-lo também conosco e eu entendo que a palestra dele vai complementar e muito a palestra do professor César Guzman passa agora a palavra ah ele tem uma sobrinha brasileira tá boa noite boa noite é um prazer estar aqui com vocês eu eu compreendo português perfeitamente porque eu tenho uma sobrinha que mora em São Paulo que fala só português mas eu não falo bem eu espero que vocês vão compreender o meu portuñol ok como a professora Flavia falou antes eu trabalho como Proyecto Millennium que é começou como a parte futurista das Nações Unidas como o professor Heitor Borulino de Sousa quando ele era presidente rector da Universidade das Nações Unidas em Tóquio eu sou também professor da Universidade da Singularidade em Silicon Valley no campus da NASA nós temos aqui um estudante que estuvo este verano Jean-Carlo de Terbois ele é de São Paulo mas ele está aqui agora alguns dias ele estudou ele estuvo este verano lá então vocês podem falar com ele se querem saber mais eu morei três anos no Japão justo antes do acidente nuclear ok na quarta-feira eu vou estar com os amigos da Universidade Nacional de Brasília eu vou falar mais extenso porque isto é uma palestra de dez horas mas a Flávia me dijo que nós temos só três horas não, não não é verdade mas se é verdade que na quarta-feira a dez horas no auditório Darcy Ribeiro eu sou um grande admirador de Darcy Ribeiro eu cito muito Darcy Ribeiro em meu livro O Desafio Latinoamericano bom nós vamos estar lá falando um pouco mais do futuro com mais tempo como falei antes eu trabalho eu sou diretor pela Venezuela do Millennium Project nós fazemos estudios do futuro publicamos agora o último relatório o estado do futuro ano 2011 onde nós temos um trabalho sobre cenários possíveis para a América Latina no ano 2030 muito interessante se vocês querem saber mas como eu falei antes eu sou venezolano então eu estuve de ano sabático mas os venezolanos falamos de ano chavático pelo Hugo Chaves eu compreendo um pouco japonês mas eu não falo também não japonês mas eu quero falar do futuro no mês de febreiro a revista Time esta é a portada da segunda semana de febreiro o ano 2045 The Year Mom Becomes Immortal as coisas que vêm são verdadeiramente incríveis o conceito da singularidade está envolvendo-se conhecimento conhecimento público agora eu eu pergunto quem aqui sabe o que é a singularidade o estudante da singularidade os outros ninguém a professora Flávia é amigo Marcondas do Ministério de Ciência e Tecnologia é Marcos também ok eu vou falar um pouquinho então porque a Universidade da Singularidade foi fundada pela NASA e pela Google no ano 2009 em Califórnia no campus da NASA que está perto de San Francisco eu comecei a dar aulas no ano que começou no ano 2009 eu sou professor da área energética mas eu gosto de todas as outras aulas de Medicine Neuroscience Human Enhancement Artificial Intelligence and Robotics etc. etc. o conceito da singularidade foi desenvolvido pelo engenheiro da MIT Ray Kurzweil que publicou esse livro no ano 2005 que foi o livro mais vendido de Ciência e Tecnologia a nível mundial a singularidade está perta vocês não têm que comprar o livro vayan a la página web é mais barato está mais curto esse livro está recomendado pelo Bill Gates aqui todos conhecem Bill Gates como o melhor livro do mundo mas isso não é certo porque o melhor livro do mundo é o estado do futuro do Millennium Project mas Bill Gates não ha leído este livro ainda então o que quer dizer a singularidade este é um conceito para medir o 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 que acham que as computadoras estão volviéndose cada vez mais e mais inteligentes eles cuentam os números de transistores e comparam com os números de neuronas do cerebro aqui vocês podem ver a lei de Moore Moore Gordon Moore foi cofundador de Intel todos conocen Intel que faz os chips Gordon Moore no ano 1965 falou de que as computadoras dobravam seu poder cada dois anos e o preço baixaba a la mitad ele ele viu que nos anos noventa que estava errado não era cada dois anos mas cada ano e medio mais rápido ainda Eu vou demonstrar isso aqui porque há jovens aqui que não conhecem isso. As primeiras memórias para computadoras... Aqui os professores conhecem. Estas eram os cartões de IBM. Aqui deveriam fazer furracos. Furracos para guardar as informações. Isto tem 10 por 100. 10 por 100 é mil. Mil bytes. Mil bytes é um quilobyte. Um quilobyte. Hace 30 anos. Mas isto era muito bom porque era a memória que se utilizava então. Depois das memórias mecânicas, as memórias electromagnéticas foram inventadas. Estas foram as primeiras memórias electromagnéticas. Isto é um floppy disk de 8 pulgadas. E também tinha só mil bytes de informação. Mil bytes é um quilobyte. Um K. Eu disse que há 30 anos teníamos um K mecânico e um K eletromagnético. Então um K é um K. Nós teníamos uma K. Uma K. Depois da K. Vindo isto. Estas... Vocês conheciam? Ainda não. Não. Eles não conheciam. Isto... Prehistória, sim. Isto era 512 K. Depois 5 pulgadas e quarto. Depois vindo isto. Isto é 1,4 MB. E agora... Agora se vocês vêm... Se vocês vêm a Tokio ou a Seúl, em Coreia. Vocês podem comprar isto. Estas memórias têm 128 GB. 128 GB. Vamos comparar. Uma Kaca. 128 GB. Isto é 128 milhões de vezes melhor que isto. Que haja vocês que vai passar em 20 anos? Em 20 anos vocês vão lembrar-se de mim e da Kaca. Mas a Kaca será isto. Em 20 anos. Isto vai ser a Kaca do futuro. Vocês veem... Isto é uma escala logarítmica exponencial. Nós vamos... Nos anos 2020, 2030... A mais tardar, 2040... Vamos a ter computadoras que têm mais transistores... Que nós temos neurônios no cérebro. Então, os cientistas... Como a gente da Google... Que financia a universidade... Creen que as computadoras... Vão a começar a pensar. Este será o momento da singularidade. Quando a inteligência artificial... Sobrepasa a inteligência humana. Repito... Isto se estima entre o ano 2029 ou mais temprano... E o ano 2045 ou mais tarde. Vocês podem ler mesmo? Aqui, Time Magazine. Ok. Nós temos 10 aulas. As matérias são... Futures studies. Uma área muito, muito, muito importante... Policy, Law and Ethics. Política, leis e ética. Muito apropriada para o Instituto IDP. Também, Finance, Entrepreneurship. E depois, assuntos tecnológicos. Computers, Biotechnology, Nanotechnology, Medicine... Inteligência artificial e Robotics, Energia. Esta é a minha área. Space and Physical Sciences. Então, estas tecnologias estão mudando o mundo inteiro. Mas, há considerações políticas, legais e éticas muito, muito importantes. E por isso é importante que o análise econômico do direito... Ok. Eu tenho muitas coisas para falar, mas eu vou realizar a apresentação com vocês, se vocês querem. da parte de ética, da genética. Eu chamo isso de genetics. Também com a inteligência artificial e os robôs. E nano-ethics. Mas, eu quero mostrar coisas que vocês vão achar, eu penso, incríveis. Mas, são certas que estão passando agora. Eu vou mostrar o meu genoma humano. Depois, cinco anos, nós podemos ver o genoma das pessoas. Eu vou mostrar o meu genoma. Que está em internet. Toda a minha informação genética está em internet. Vocês podem ver aqui o meu nome. Isto é uma companhia da Califórnia. Que se chama 23andMe. 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 Porque nós temos 23 cromosomas. Pares de cromosomas. Vocês podem ver os riscos de doenças que eu vou atender de acordo ao meu genoma. Por exemplo, se eu vou atender degeneração macular, dos olhos, psoriasis, diabetes tipo 2, câncer de próstata. Isto é incrível, porque isto é uma computadora que faz o análise e a computadora sabe que eu sou homem e, portanto, eu posso atender câncer de próstata. Mas, se eu for a mulher, a computadora diria o porcentagem que eu posso atender de câncer da mama. Etc, etc. Características físicas. O color dos olhos. Uma quantidade de coisas. Increível. Aqui, eu quero mostrar. Isto é um gene chip. Isto é um chip para sequenciar o genoma das pessoas. Você põe aqui uma pequena parte de você. Tranquilo, pequenina. Mesmo não um dedo. Ah, não, não. Umas células, cabelos, larmas, saliva. Normalmente, isto se faz com saliva. Porque a pessoa não importa esculpir. Você esculpe e você processa aqui seu genoma. Mesmo depois de esculpir, então, umas máquinas sequenciam o genoma das pessoas. Porque o genoma é o mesmo de um cabelo aqui, outro cabelo aqui. O genoma das pessoas é igual para cada pessoa. Ok, então, estas são as minhas características de acordo ao meu genoma. Mas, há coisas mais interessantes. E, desafortunadamente, não se vê bem, mas aqui é um mapa do mundo. Isto é um mapa África, Ásia, Europa, Norteamérica, Suramérica. E vocês podem verificar de onde vêm seus ancestros. Aqui estão os meus ancestros, há 500 anos. E vocês podem ver, eles vêm, vocês reconhecem aqui o país? España, França. Os meus ancestros de linha paternal vêm de España e França. Principalmente, mas eu tenho também familiares de Ásia. E vocês podem ver gente importante relacionada com você. Por exemplo, eu estou relacionado com gente famosa como Gengis Khan. Então, não pelear comigo. Agora, eu vou mostrar uma linha maternal. Também estão os ancestros da minha mãe, um pouco mais também nórdicos, de Inglaterra. E gente famosa também, Maria Antonieta. Não é isso incrível. Você escute aqui e pode saber de onde vêm sua mãe. Ok, mas há coisas ainda mais incríveis. Você pode, por primeira vez, verificar se seu pai é verdadeiramente seu pai. Mas, isso é interessante, mas ainda é mais interessante ver, não para trás, para o passado, ver para o futuro. E vocês podem construir seus filhos. Aqui, este é um experimento que eu fiz com uma das minhas estudiantes. Um experimento teórico. Nós intercambiamos genes para ver como seriam os filhos. E você pode fazer isso não só com uma pessoa, porque está bem, mas é mais interessante com muitas pessoas. Você pode compartilhar genes com quatro, com cinco pessoas ao mesmo tempo. Se você gosta dos cabelos de uma pessoa, dos olhos de outra pessoa, das mãos de outra pessoa, você pode criar seus filhos. Isso é incrível, não? Isso tem implicações legais, políticas, éticas incríveis. Os filhos do futuro vão ser desenhados. A reprodução atual, eu acho que vai estar proibida em dez anos. Porque, como vocês vão produzir crianças com defeitos? Quando vocês podem produzir crianças o mais perfeito possível para vocês? Isso é o que os pais querem. Os pais querem que as crianças sejam? altas, inteligentes, etc. E você vai poder fazer isso agora. Isso tem implicações de todo tipo. Agora, vocês acham que isso é caro? Isso não é caro. Isso é caríssimo. O primeiro genoma humano que se sequenciou foi o ano 2003. Costou um pinhão de dólares. E tomou treze anos para terminar. Treze anos, um bilhão de dólares. O segundo genoma humano foi o ano 2007. Costou cem milhões de dólares. Tomou quatro anos. Para o ano 2008, costava um milhão de dólares. E se fazia em dois meses. Para o ano 2009, o genoma completo costava 10 mil dólares. E se fazia em quatro semanas. Para o ano 2015, os cientistas estimam que se vai fazer em cinco dias. Se vai costar 100 dólares. E, eventualmente, a mais tardar para o ano 2020, vai costar 10 dólares. 10 dólares. E vai ter os resultados em uma hora. Você vai ir à drogaria. Vai ir à drogaria. Vai escupir no chip. Vai pagar 10 dólares. E vem uma hora mais tarde e vai ter o seu genoma. Também tem implicações incríveis para a privacidade. Porque se você toma o cabelo de uma pessoa, você pode sequenciar o genoma dessa pessoa. Não vai haver privacidade no futuro. Ok. Uma outra coisa incrível é o que está acontecendo com os teléfonos celulares. Os Google Fonts que agora fazem traduções. Isto é incrível. E depois, uns meses, dois, três meses, o Google Fonts é uma aplicação da Google que se chama Google Translation, que tem uma versão para celulares que se chama Conversation Mode. Você pode agora baixar de internet a aplicação de Google Fonts que se chama Conversation Mode. Modo de conversação. E vocês falam com seu Google Fonts em espanhol. E vocês podem ouvir em seu teléfono em chinês. Em 14 idiomas agora. 14 idiomas. As traduções são terríveis. Mas está começando. Está começando. Imaginem-se o que vai passar em cinco anos. Eu não teria que fazer você sofrer vendo-me em Porto União. Ok. Aqui está. É verdadeiramente incrível. Isto é tão avançado que o telefone ouço reconhece o idioma que você fala. É incrível. Se eu dou meu teléfono a você, você fala em português, ele vai compreender que você está falando português. Mesmo que você fale português carioca, paulistano ou português do Portugal. Mesmo os acentos. Ok. Mas que é o futuro? Eu gosto de falar da grande filósofa argentina, Mafalda. Mafalda dizia, o que é o futuro? O futuro já não é o que era antes. Ok. Os futuristas como eu falamos de quatro atitudes para o futuro. A primeira é a atitude passiva, que é a pior. É como o avestruz. Mas aqui não há avestruz, em Brasil. Não. Ok. Eu espero que aqui não há avestruzes. Tem na frente do quintal da nossa presidente. Sim. Então, a presidente mete a cabeça... A cabeça no suelo. Ok. A segunda maneira é reactivo, como os bombeiros. Os bombeiros. Quando há fogo, os bombeiros vão e reacionam. A terceira atitude que é melhor é ser preativo, como os aseguradores que tentam prevenir o futuro. Mas a melhor maneira é ser proativo, construir o futuro que vocês querem. E para isso, tem que estudar o futuro sistematicamente. Mas, se vocês são avestruzes, avestruzes tecnológicas. Vamos colocar para as avestruzes da presidenta Dilma. Ok. Eu visitei há três anos o engenheiro e escritor de ciência-ficião britânico Arthur C. Clarke, que morreu, lamentablemente, há dois anos. Arthur C. Clarke era muito, muito conhecido. Ele escreveu a película ou filme, Odisseia do Espacio 2001. Hace meio século, ele escreveu as três leis do futuro. Quando tudo era lento, ele escreveu as leis do futuro. Quais são as leis do futuro? Primeira lei. Quando um cientista famoso diz que uma coisa é possível, provavelmente tem razão. Mas quando ele diz que é impossível, provavelmente está errado. Segunda lei. A única maneira de conhecer os límites do futuro, das coisas, é aventurar-se mais além dos límites, hacia o desconhecido. É a terceira lei. Qualquer tecnologia suficientemente avançada não se diferencia da mágica. Há umas tecnologias incríveis. Há 30 anos, não havia computadoras personagens. Os jovens lá. Podem imaginar o mundo, são computadoras. Esse era o mundo da professora Flávia. Ele é mais velho que eu. É meu também. Jovem espírito. Meu também. Há 20 anos, começaram os teléfonos móviles. Há 10 anos, 11 anos, começou o Google. Se imaginam o mundo sem Google? Ok, que pasará nos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos? Cosas incríveis. Para os maiores aqui, umas coisas mais incríveis que pensamos é o controle do embellecimento. Os cientistas estão descobrindo que o embellecimento é uma doença, mas uma doença curável. Isto é agora incrível. Mas isto vai ser realidade em 10 anos. Para os ratos e para os humanos, provavelmente em 20, 30 anos. Eu vou falar um pouco mais disso na quarta-feira. Isto é incrível, não é? Como controlar o processo de embellecimento? Porque é uma doença aparentemente curável. As primeiras formas de vida. Aqui há alguém que sabe um pouquinho de biologia. Que temos uns cientistas, não é? As bacterias foram as primeiras formas da vida do planeta. As bacterias não embellecem. A vida apareceu para viver, não para morir. As bacterias não embellecem. Quando uma bacteria se divide, a bacteria filha é exatamente igual a a bacteria mãe. E eles não moram. Se você a mata, ela machuca, sim, vai morir. Mas ela não envelhece. Aqui os jovens, todas as pessoas que têm menos de 30 anos, formam parte da primeira geração de imortais. Mesmo, eu acho que nós vamos estar lá. Mas, se o prédio cai sobre a nossa cabeça, claro, moremos. Mas, em 20, 30 anos, a mais tardar, vamos controlar o processo de embellecimento das pessoas. Agora sabemos, cientificamente, nos últimos 10 anos, que há dois tipos de células que não embellecem. As meiores células, eu chamo as meiores células, as células reproductivas, as células germinales. E as peores células que são as células de cáncer. As células cancerígenas, seminales, que são os descendentes das bacterias, não embellecem. As mulheres estarão um pouco surpreendidas, porque as mulheres ven que elas embellecem. Mas seus óvulos não embellecem. Por isso é que tem que extrair os óvulos quando as mulheres estão jovens. Porque quando a mulher enbellece, ela arruma os óvulos. Por isso tem que extrair os óvulos temprano. No caso dos homens, é diferente, porque nós produzimos continuamente espermatozoides. Então, não há problema. Mas as células germinales não embellecem. O problema é que o resto do corpo embellece. Há umas outras células incríveis, que são as células de cáncer. As células cancerígenas são mutações que fazem com que as células não enbellecem. As células cancerígenas não enbellecem. E esse é o problema do cáncer. O cáncer cresce, cresce, come, come, e não mora. Por isso é que tem que matar o cáncer. Porque ele continua crescendo. Há casos de cáncer de há mais de meio século, e as células estão vivas. Os tumores de cáncer, das pessoas que morreram, mas os tumores estão vivos. Porque o cáncer não mora. E agora os científicos estão secuenciando as mutações do cáncer para compreender quais foram essas mutações que fizeram que as células do cáncer não moreram. Então, há descobrimentos incríveis na genética. Há um prêmio para ratos, para criar ratos imortais. E se chama M-Prize. M de rato em inglês, mouse, e metusalém. Vocês conhecem metusalém? Porque isso é para criar ratos metusalém. Agora há ratos que moram, que viven três vezes sua vida normal. Um rato normalmente vive dois anos, e agora há ratos que viven seis anos. E para outras especies também, para as drossófilas, os mosquitos da fruta, viven quatro vezes agora mais. E para certos tipos de gusanos, vermos, vermes, seis vezes. Isto agora os científicos estão estudando, repito, científicamente. Isto não é New Age. Isto não é filosofia. Isto é ciência. Ok. Eu vou falar rapidinho de quatro tecnologias, as principais quatro tecnologias, nano, bio, infocófano. Hace quase dez anos, o National Science Foundation, que é o equivalente do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas, bom, é com muito dinheiro. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos estudaram quais são as tecnologias do futuro. Eles decidiram que eram essas quatro. Agora, que estudiam essas tecnologias? A nanotecnologia estudia os átomos e as moléculas. A biotecnologia estudia as células. Eu enfatizo que nano e bio é o hardware da vida. Depois, info e cogno são o software da vida. Infotecnologia estudia os bits, cogno tecnologia estudia as neurônas. Então, temos o hardware nano e o software cogno info. Uma outra coisa muito importante deste gráfico é que a nanotecnologia é a biotecnologia artificial. Ou, a biotecnologia é a nanotecnologia natural. Embaixo, nós temos a infotecnologia é a cogno tecnologia natural. Ou, a cogno tecnologia, não, sim, vocês compreendem, a cogno tecnologia é a infotecnologia natural e a infotecnologia é a cogno artificial. Então, nós não somos mais que informação de software e hardware natural ou artificial. somos informação caminante. Ok, nanotecnologia, isto é um estudo teórico para fazer motores de átomo a átomo. Cada círculo, cada esfera é um átomo de um material diferente, um átomo que dá voltas. Isto está na página do governo dos Estados Unidos de nanotecnologia. biotecnologia conhecem. A clonação tira implicações diretas no área legal. Eu estou seguro que em dez anos vai ser normal, ético, legal clonar-se um dedo, clonar-se uma perna, clonar-se um coração. Vai ser legal. Em alguns países de vanguarda. Espero que o Brasil estará lá. Há coisas verdadeiramente incríveis que estão passando nesta área. Em Singapur, estive dois anos atrás, eles criaram uma pequena comunidade que se chama biópolis, onde estão fazendo experimentos de clonação e biologia. Em Rússia, também fazem experimentos de clonação. Sabem que Vladimir Putin clonou Medvedev e agora ele vai voltar. Mas, certamente, os russos também estão trabalhando em clonação. Os coreanos em Índia. A Índia é incrível, porque os indianos creem na reencarnação. E que é a coisa mais próxima da reencarnação? A clonação. Se você vai reencarnar, é melhor reencarnar em um mesmo. Ok, então, a clonação, eu não creio que por razões reproductivas, porque é mais interessante a reprodução natural. mas por razões terapêuticas, terapêuticas. Então, isso vai ser normal, mas com cuidado. Não queremos que os clones nos ataquem. Ok. Um cientista estadunidense criou há cinco meses, seis meses, a primeira bactéria artificial. Uma forma de vida artificial. O biólogo estadunidense se chama Craig Venter. Craig Venter criou uma bactéria como esta, muito pequena. As bactérias são muito pequenas. Ainda mais pequenas são os vírus, mas os vírus não estão totalmente vivos, só de vez em quando. Mas as bactérias são os primeiros organismos verdadeiramente vivos. Ele criou uma bactéria artificial que modificou. A primeira bactéria que não tem pai, bactéria e mãe, bactéria. E pai e mãe foram o cientista que desenhou com sua computadora o genoma da bactéria. Isto existe hoje. Os homens somos muito mais complicados e as mulheres ainda mais. mas é uma questão de tempo até que nós podamos criar artificialmente organismos artificiales. O genoma humano, eu penso que vocês acham que nós somos muito complicados. Todo genoma humano tem só 3 gigabytes. 3 gigabytes é a complexidade de qualquer pessoa. Isto tem 128 gigabytes. Quantos humanos entram aqui? Quantos humanos entram aqui? Quem é bom em matemática? 42 brasileiros e um argentino. 42 pessoas um pouquinho mais. Ok? Então, vocês creem que são complicados? Eu quero que vocês se lembram de dois só da minha palestra de dois números. Número um, a complexidade do hardware. A complexidade do hardware humano é 3 gigabytes. Agora, eu vou mostrar a complexidade do software humano. vou soltar muitas coisas que veremos na Universidade Nacional. Ok, uma coisa também interessante, o 14 de fevereiro, o dia dos namorados, houve uma competição entre as computadoras e os humanos nos Estados Unidos, um jogo que se chama Geoparty. Vocês conhecem? É um jogo de conhecimento. É por primeira vez na história, uma computadora que se chama Watson. Watson, porque IBM, o fundador ou creador de IBM foi James Watson, eles chamaram esta computadora Watson. Esta computadora ganhou os dois humanos melhores na história de 30 anos do jogo. Agora, não existe nenhum que pode ganhar uma computadora neste jogo. Este jogo é muito interessante porque também tem ironias e tem brincadeiras que as pessoas deciam que as computadoras não entendiam ou humor e as ironias. Esta computadora ganhou. Talvez a computadora não entende, mas isso não importa. A computadora ganhou aos maiores humanos. Então, pensa uma opensa, não importa, ela ganha. Agora, vocês dirão, isto é caro. Sim, isto é caríssimo. Mas agora, eu vou dar um outro exemplo de outro produto também de IBM. Por cierto, Watson tomou cinco anos para producir 40 cientistas de IBM que gastaram 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares, 50 cientistas cinco anos trabalhando. Agora, eu vou mostrar um outro exemplo também de IBM. O 11 de maio de 1997, uma outra computadora de Watson, de IBM, que se chamou Deep Blue, ganhou por primeira vez, o melhor dos humanos no xadrez. Também, esta computadora Deep Blue tomou ainda mais tempo, 15 anos, ainda mais gente, 100 cientificos, e costou ainda mais dinheiro, dois vezes mais. Mas, depois de 15 anos, e milhões, milhões de dólares, ganhou aos humanos. Agora, não existe nenhum humano que possa ganhar em cedrez. E sabem quanto cuesta isso hoje? Isso hoje cuesta 20 dólares, e você pode comprar em internet. Compreendem? Vem o que passou. Milhões de dólares, 15 anos, cientistas de IBM, e hoje você compra por 20 dólares. Watson, você vai poder comprar e poner em um chip em 10 anos por 20 dólares. O comienzo da inteligência artificial está chegando. Ok, agora, para o cérebro, no Japão, eu morei três anos lá, eu fui visitar um centro de estúdios cerebrais, talvez o melhor centro do mundo, do cérebro. Eles estão trabalhando como produzir cérebros artificiais, começando com os animais, como o peixe, a rana, frog, sapo, ok, aqui o rato, chimpancê, o humano. Há uma outra coisa muito interessante, a diferença entre chimpancê e ser humano não é sabe quanto genéticamente? 1%. E agora isto não é teoria de Charles Darwin. Não, agora você pode fazer isto em sua casa. Você toma um cabelo do chimpancê, põe aqui, e você toma um cabelo suio e põe outro. E você vai ver que compartilham 99% como genoma do chimpancê. Isto vai ser terrible para as religiões também, porque não somos tão distintos dos animais, não. Somos 99 iguales que o chimpancê. Bom, imagínense agora, 1% melhor que nós. Se imaginam? E por que só 1%? Por que não 10%? Por que não 100%? Por que não 1000% mais arriba de nós? Isto bem, os japoneses estão trabalhando um plano para o ano 2018 criar cerebros artificiais. Então, se aqui vocês não têm cerebro, não há problema. esperam uns anos, vão para Tóquio comprar um cerebro novo. Mas isto, Renato, isto é verdade. Isto é bom para os maridos. Isto é o governo de Japão. Se isto fosse o governo de Bolívia ou o governo de Zimbabue, eu não acredito. Mas isto é o governo do Japão. Então, eu acredito que isso vai passar. Talvez não o ano 2018, mas isso vem. Ok. Outro número que eu quero que vocês se lembre para sempre é a complexidade do software humano. Um cerebro tem 10 a 11 neuronas. 10 a 11 é notificação científica é 100 bilhões de neuronas. O cerebro humano tem 100 bilhões de neuronas. Não entra mais. Isso é tudo. 100 bilhões de neuronas. Cada neurona tem aproximadamente mil, dois mil, três mil conexões que se chamam sinapses. E o cerebro humano computa a 200, 300, mil ou cerebro mais rápido como homeo computa a 1 kilo hertz. 1 kilo hertz. Aqui, os jovens, qual é a velocidade de uma computadora hoje? Todas essas computadoras abertas, que velocidade tem? Aproximadamente. Quanto? a pior computadora, 1 giga hertz hoje. Mesmo os teléfonos celulares, os teléfonos celulares tínam chips de 1 giga hertz. 1 giga hertz. E nosso cerebro computa que velocidade? 1 kilo hertz. A velocidade do processamento das computadoras, dos chips, dos celulares, é um milhão de vezes mais rápida que nosso cerebro. Por isso, quantos de vocês podem dividir 452 entre 12.37? Ninguém. Mas uma computadora faz isso em um nanosegundo, porque elas computam um milhão de vezes mais rápido que Nosh. Então, para terminar aqui, a complexidade do cerebro humano, tem 10 a 17 operações por segundo. isso é um cerebro humano, mesmo o cerebro de Einstein. No cerebro de Einstein não havia mais que isso. 10 a 17 operações por segundo. Talvez melhor utilizado que nosso cerebro, mas não havia mais. Então, se não falamos da mente, do espírito ou do alma, eu não falo do espírito, da mente ou alma, excepto depois de três caipirinhas. Se não falamos disso, então, um cérebro humano tem uma complexidade de 10 a 17 operações por segundo. E nós vamos passar essa complexidade com a caixa do futuro em 20 anos. Está bem? Estamos preparados? Para meditar, não? Com isso, vivemos as quatro tecnologias, há muitas coisas a discutir, então, já terminamos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Cordeiro. A última vez que eu assisti a palestra dele, realmente ele muda a forma da gente pensar. eu gostaria de agradecer muito a minha dos dois, dizer que tudo que foi dito aqui foi gravado, vai estar no site do IDP, disponível para os outros alunos, e tem um coffee break no final, ao final, para a gente conversar, mas eu gostaria de ouvir uma palavra, 30 segundos pelo menos, uma palavra da experiência do Jean Viterbo na Singularity, ele cursou, porque só a palestra do professor já muda a forma da gente pensar, a gente começa a ficar aberto. Oi, só um minutinho. me pediram para passar para vocês rapidamente minha experiência na Singularity, é uma instituição que angaria potenciais líderes no mundo de processos inovadores que possam gerar impactos positivos na vida de um bilhão de pessoas no prazo de 10 anos, é isso que eles buscam, eles confiam que, por exemplo, eu posso ser uma dessas pessoas, e colocam você num ambiente muito amigável, de extrema informalidade para cultivar a condição criativa, a tolerância é máxima para as diversidades culturais, dos 80 alunos que participam do programa que eu participei são provenientes de 35 países, forma-se uma cultura de sociedade, de irmandade muito forte lá dentro, eles pedem que os alunos criem tradições para o curso que ficam depois para os próximos alunos, eu acho que a tradição mais importante que a gente criou, né, Cordeiro, foi a nossa declaração de voto, que é como um juramento de hipócrates, assim, que criaram lá os compromissos que os alunos da Singularity têm com o futuro, é isso, e está muito bem descrito lá essa parte legal e ética, existe uma parte do curso que não é pequena, dedicada aos perigos que essas inovações extremas e muitas outras que vimos lá podem trazer para a humanidade, uma delas até que Cordeiro no instituto e talvez vocês queiram verificar, é o chamado Do It Yourself, que nos Estados Unidos está muito forte, tem gente que compra equipamentos com 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares e é capaz de constituir vírus que podem, no limite, destruir a humanidade, isso vai ser possível dentro de alguns anos, tá? Então, existem muitas implicações positivas, mas também negativas, a questão da internet, a penetração que a vida da gente tem com a internet hoje, está extrema para a nossa configuração mental, mas ainda ela vai aumentar muito mais, a internet ainda, principalmente no Brasil, não atingiu nem um décimo do que nós ainda vivenciaremos do que ela tem de penetração nas nossas vidas. Então, é um local de convergência de grandes pensadores, eu tive aula com pessoas de grande proeminência da academia, do mercado e até do setor político lá, e solicitam que essas soluções sejam pensadas, eles ensinam para você de uma maneira superficial como funcionam essas tecnologias que ainda não encontram aplicação no mercado porque são extremamente avançadas e solicitam para os alunos ao final formarem grupos de trabalho em seis áreas principais, energia, educação, saúde, segurança, espaço e políticas públicas, acho que é isso, para que os alunos desenvolvam projetos que sejam lucrativos e que possam gerar, usando essas tecnologias, e que possam gerar um impacto positivo na vida de um bilhão de pessoas num prazo de dez anos. E alguns desses projetos saem de lá transformados em startups ali no Vale do Silício, já recebem investimento de Venture Capitals e Angel Capitals por ali mesmo e se transformam em negócios. É isso. Realmente é uma honra a gente ver que também o número de brasileiros participando disso está crescendo. E a nossa instituição IDP, muito obrigada, Jean, Guterro, a nossa instituição IDP está buscando essa internacionalização, essa cooperação internacional e a gente vai buscar essa troca porque realmente o nosso grande objetivo é tornar líder ou pelo menos uma referência cooperando com outras instituições nessa área de direito e tecnologia. Muito obrigada. Muito obrigada e vamos para o lanche, vamos fazer pergunta pessoalmente e eu agradeço a todos a presença. para o lanche. Obrigada. Obrigada. para o lanche. Obrigado.